Ela fuma bem, não quer fumar prensa, ou quer fumar raja Se mexer, cabem canela seca, canta igual Kurt Cobain Vou descer essa fama, só quero nirvana, no fundo ela sabe Aê, encosta pra cá e muito barulho para Ariete e Japa O que eu quero pedir pra você os MCs, ta vendo a marca aqui ó Só tem essa linha, tenta não pisar no bagulho branco aqui, demorou mano? Só pra ultimagem de cada hora Japa que começa? Aê, o Japa pediu pra começar, aí minha tropa Eu quero ver a atenção de vocês, truta Na moral, quem quer batalha boa, pesada, cabosa, insana, sanguinolenta, grito, o quê? É o Jornaleste, vai no que dá, no certo Aê, boa tarde rapaziada, é isso aí, gratidão B, G, tie, down Batalha da Leste, eu te rolo um bang bang O que vocês querem ver? Sanky Conexão, São Paulo e Nordeste Zona, Leste Uu, 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 uu吧 A mente nem trabalha, mas nós já processa Pra fazer freestyle eu sou tralho e nós já dispersa Até porque eu sei que cê sente o baque Não sou Real Madrid, mas eu funciono bem melhor se eu tô no ataque Eu sempre vou pra cima, deixa o Deus proteger Onde não dá pra eu ver e nem pra perceber Onde eu vou, sabe que cê não tá no bronze Minha formação é ataque, eu jogo 0-0-11 Sempre tô na frente e vou protegendo Sempre tô com a função de MC exercendo Podia tá matando, podia tá morrendo Mas tô na zona leste, pronto, o mic te batendo É trinta ou quarenta, eu não sei, mas eu vou rimando Que eu sou como uma máquina e eu vou destravando Calma que eu comecei a travar, não proceder Mas eu sou arma, quando esquenta o ferro aí você vai ver 0-0-11 eu tô em São Paulo, você é muito fraco, pode crer Em São Paulo, mano, eu vou te bater Cê quer papo de futebol, mano, eu tá com terror Se eu tô no campeonato, no caixão eu meto gol Então cê toma cuidado, improvisa agora eu faço, mano Você é muito fraco, cê tem cara de otário Falou lá do Nordeste, deixa eu te explicar Juntou, tá com o lado, você vai voltar pra lá Pera lá, eu não paro, eu posso até errar Mas se eu faço improvisado, sabe, eu vou recuperar 0-0-11 você não aguenta o baque Melhor forma de defesa, cê sabe, é o contra-ataque E aí, pesado É isso, aí De ordem de rima e pra um só Para o que gostou das imãs de Japa Pesado Para o que gostou das imãs de Ariete Ariete 1-0, certo, meu parceiro E quem terminou Tô malu que vamo, não mano Yo, Pierre, você quer vir aqui? Vai morrer ou vai matar Chegou aqui na batalha, cê sabe que é fácil quando eu mando frito Na zona leste e aqui você perde, cê sabe a Riedi lá do Itaim Véi, quando eu não vou parar, se marrar agora vou, tem que me matar É que esse cara falou de futebol, cê é Neymar, mano, vai se se deitar, hein, só pra lá Você é muito fraco, nessa batalha não mexe de louco Não é Neymar, não tem rima pra não, da você deitar isso e se finge de morto No freestyle eu não paro, não se rica, tipo, toma cuidado Quando eu faço freestyle eu sou atacante, eles habilitaram Ronaldo e toma no C, tá ligado? Sou tipo Messi, autista, quando eu faço freestyle, cê sabe ao alto nível da rima Então se prepara, porque no rap eu taco terror Eu tô com a bola e de novo, mano, eu faço gol Eu não vou palhar, sabe, eu sou artilheiro Quando eu faço freestyle eu sempre me entrego inteiro Pego a visão que eu tô passando E no solo sagrado de Taquera e S.M.C. eu tô matando Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir Esse é a história de um ano que te chamava Eu não deixava, eu não deixava E o canal te chamou, jogou cante na planta, o que vocês querem ter? Sander! Realmente eu não sou Neymar, você é otário Se eu fosse Neymar, meu pai seria meu empresário Só que eu não sou, porque Neymar pra mim é cuzão Quem vota no 22 não entra na minha seleção Pra mim é o otário então Foda-se o Neymar e você, mano, corra, fi Já que você é o Neymar e nós tá no Itaquerão Aí Neymar, tá suave, eu vou te apresentar, Chicão Cê vai tomar um empurrão e cê vai parar no chão Pode ir pra que na verdade não vai dar seleção Que eu prefiro ser Vinícius Judo jogando Que eu não voto do Bolsonaro, ganho o jogo e saio bailando E é isso que você tá panguando Sempre que rimar com japa é fato que tu sai do seno Cê joga no contra-ataque e eu jogo atacando Cê joga por uma mole e meu time tá goleando Então, cê tem que entender que cê é sagaz Aproveitar que eu sou em São Paulo e gol fora vale mais Até porque cê é do Itaí, pode pá E cê falou do Nordeste que vai me mandar falar Realmente eu sou nordestino salvando esse país Assim como eu salvo você e todos os outros MCs Terceiro! 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 Não, 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 vamos com vontade aí, certo? Para no que gostou das rimas de Ariete Para no que gostou das rimas de Japão Terceiro, mano, quem quer ter seu rádio e cabuloso grita ação Doce! Vamo porra! Ariete começa a sete Ei, joga pra cima sem maldade, é terceiro round, mano Vamo mandar aquela vibe pra ele ficar oprimindo, certo? É pra ficar oprimindo! Essa aqui tem ser o rojo e não tem pra onde cê correr Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? É sangue dele ou é o sangue no sangue? Vai escorrer, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? É bolsonar o si é fraco, na rimas eu não espero Eu acerto a facada, precisa, não sou Adélio Cê não entendeu? Aqui você perde Você perde, vai cantar música, vixe, você se torna Adélio Vou me tornar Adélio, então pode pá Em cima do microfone eu vou começar a dançar Sou Aldeli, fazendo só em cima do BPM Fico parado três anos e volto ganhando três Grammy Com a diferença, mano, você é fraco, mano De Grammy, Sobik e Jay-Z, mano, eu tenho vários Não é de Grammy, no rap estado eu trago fim Esse mano é muito feio, parece um Grammy Pareto um Grammy, de Grammy você tem vários Mas como eu disse, para mim você é montário Então sou o Michael Jackson, no Grammy conquistando O que eu ganho a noite, cê não ganha em 15 anos Fala fé, mano, você perde aqui no frio Eu te boto para a cova, por isso não é bem lindinho Cê pegou a visão, eu trago o seu fim Te coloco dentro do meu bolso, eu acho que isso é jeans Se você me manda pra cova, não me manda pro caixão Aí eu vou subir, além da sua percepção Me manda para a cova, achando que eu vou pro chão Eu vou sair da cova com Daniel e Três Leão Pegou a visão, do rap e cabelo na régua Eu não sou o leão, mas eu domino a selva Pegou a visão, você é muito fraco Se eu ser enterrada, aqui tá bom Porque isso é solo sagrado Isso é solo sagrado e você não repele Se eu pisar na selva que tu mora, você é casaco de pele Aí tem que entender que cê não entendeu nada Eu dormindo a noite e na Rio na madrugada Brrrrrrrrr Brrrrrrrrr Brrrrr Brrrrrrr Terceiro round na casa foi esse, certo família? Vamos voltar com vontade pra um só Para ninguém, quem gostou das imãs de Arietê? Pera, o meu que gostou das imãs de Japa! Vamo lá, pra um só ir com vontade. Ariete! Japa! Mano, Ariete, certo, família? Ariete pra próxima fase, certo, tropa? Darulho pro Japa também, porra! É nóis, certo? Pesado, moleque. Primeira vez que Manaleste, parça? Primeira vez, né, que cê rir, Manaleste? Primeira vez, amassou. Pesado. Ariete, Japa. Ariete. Aê!